Saudações meus parentes, eu vou mostrar aqui nesse vídeo como enviar um vídeo para o YouTube. Primeiro, para quem não tem conta ainda no YouTube, eu sugiro que veja aquele vídeo que a gente postou lá no grupo de como criar uma conta no YouTube, tá certo? Primeira coisa que você tem que ter é instalado no seu celular o aplicativo do YouTube, tá certo? A partir dele a gente vai ter acesso a enviar o vídeo para o canal. Clicando no aplicativo do YouTube, você vai ter acesso ao botão de envio. Onde que ele está? No aplicativo mais novo do YouTube, ele está localizado aqui embaixo, botãozinho mais. Para quem tem a versão anterior do aplicativo, ele vai estar localizado aqui em cima, no ícone semelhante a uma câmera de cinema, tá? Tanto esse botão como o mais, dão acesso a essa tela aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho acesso à minha galeria dos últimos vídeos, que estão no meu celular. E aqui eu vou localizar e escolher o vídeo que eu fiz anteriormente para enviar para o canal. Se esse vídeo ainda não foi feito, você tem a opção ainda de gravar, usando aqui esse botão aqui de cima, o gravar, tá certo? Então, a gente escolheu o vídeo. Vamos dizer que o vídeo que eu quero enviar seja esse vídeo aqui. O que eu tenho aqui nessa tela? Preciso criar um título, preciso adicionar uma descrição e preciso definir se o meu vídeo é público ou privado, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Criar um título é fácil, você clica lá, coloca o título do seu vídeo. Pode clicar em voltar aqui no seu celular e aí vai adicionar a descrição. Nessa descrição você faz um texto resumido do assunto do seu vídeo. Se é artesanato, você fala que é artesanato, fala do artesão, da ligação com a tradição da sua etnia, tudo isso em uma descrição rápida. A terceira opção, você precisa definir se o seu vídeo é público, não listado ou privado, tá certo? Recomendo que coloque logo como público, para que já seja postado diretamente. Se você colocar como não listado, ele não vai aparecer imediatamente no YouTube, mas depois você pode acessar e mudar a configuração para público. Feito isso, você vai clicar no botão aqui, próxima, lá em cima. Nessa tela tem uma seleção importante que é, primeiro, se o seu conteúdo é ou não para crianças. O conteúdo que a gente está fazendo no nosso projeto Visão Indígena, ele é um conteúdo para todos os públicos, mas ele não é feito exatamente para crianças, então você vai escolher, não é conteúdo para crianças. As crianças podem assistir, mas não é um conteúdo que é feito para o público infantil. E a segunda opção, que a gente não vai precisar alterar, que é não restringir meu vídeo a maiores de 18 anos. Nossos vídeos são para todas as faixas etárias, então não é necessário mudar sem essa opção. Feito isso, você vai clicar aqui no botão Enviar, e aí vai começar o envio do seu vídeo. Aqui acima vai aparecer o progresso do envio, e dependendo da sua conexão vai ser um pouco mais lento ou um pouco mais rápido. Terminado esse processo do envio, seu vídeo já vai estar disponível online, e você vai poder compartilhar o endereço dele com toda a sua rede.